Ectoplasmia se refere a uma exteriorização de energias, exteriorização de energias mais densas. Ectoplasmia é uma palavra que foi criada por Charles Richer, no final do século XIX. Ectoplasmia tem o significado de o que vem de dentro e o plasma como algo que vem de dentro capaz de moldar alguma coisa. Esse poder, mesmo que eu tenho com essas energias de produzir eventualmente um fenômeno não muito bom, pode ser utilizado para produzir coisas muito boas, como por exemplo a cura. A capacidade da pessoa fazer assistência com essas energias densas fica muito grande, porque ela consegue expandir a sua realidade, o seu microcosmos para o macrocosmos. Toda materialização, toda realização que exige muito da pessoa, que vai concretizar algo definitivo, algo maior, ela vai exigir uma carga de energia densas. Uma carga de energia, uma carga de domínio de energia, uma carga de, vamos dizer assim, investimento da pessoa para concluir isso. O ideal é que cada um seja capaz de produzir a ectoplasmia 1%. Entenda de energias densas, seja capaz de exteriorizar e de produzir algum fenômeno de efeito físico a partir das suas energias. E aí Legenda Adriana Zanotto